Menos de 12 anos. Ministros do Supremo Tribunal Federal confirmam a extinção do Tribunal de Contas dos municípios do Ceará que já havia sido aprovada na Assembleia Legislativa. Procon Assembleia vai às escolas conversar com os jovens sobre consumo consciente e educação financeira. Seminário debate a revisão da lei de promoções da Polícia Militar. Na terceira e última reportagem da série Fortaleza, um novo olhar, veja como as praças e os parques da cidade estão sendo ocupados pela população. Agora no Jornal Assembleia. Boa noite. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal confirmou na sessão desta quinta-feira a extinção do Tribunal de Contas dos municípios do Ceará que já havia sido aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados avaliaram o resultado. Por oito votos a dois, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Tribunais de Contas do país contra a PEC aprovada pela Assembleia Legislativa em agosto que fundiu o Tribunal de Contas dos municípios e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Votaram pela improcedência da ação os ministros Marco Aurélio Melo, relator, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Celso de Melo e a presidente Carmen Lúcia. Foram contra os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Com a decisão do STF, não há mais o que ser questionado quanto à extinção do TCM. Para o deputado Odilon Aguiar, a falta de um órgão fiscalizador traz prejuízo para a população. Que não haja nenhum prejuízo à população cearense, que há um vigor com toda a determinação para o controle das contas públicas, enfim. E que não prevaleça, como nós aguentamos aqui, alertamos muitas vezes, não prevaleça a impunidade. Para o deputado Eli Aguiar, o governo do Estado precisa dar subsídios para que no período de transição e transferência de atribuições do TCM para o TCE, o controle externo não fique prejudicado. Hoje o TCM não tem condições de absorver as duas funções, porque há necessidade de uma mega estrutura, de uma estrutura que realmente funcione. Mas eu acho que se o governo e o Estado der condições, vão se adequar e a gente espera que atenda as necessidades. O autor da PEC, o deputado Heitor Ferrer, ressalta a economia que o Estado vai fazer com a fusão das duas cortes de contas e afirma que as fiscalizações vão continuar. Nós vamos ter agora o TCE, em vez de três auditores, que são os conselheiros substitutos, nós vamos ter seis. Em vez de três procuradores, vamos ter seis. Só nós vamos ter 14 conselheiros. Todo o corpo técnico vai para o TCE, portanto, não haverá qualquer prejuízo no que diz respeito à fiscalização das prefeituras e câmaras municipais. Confira outros assuntos que pautaram os pronunciamentos no plenário 3 de maio. O deputado Agenor Ribeiro, do PSDC, afirmou que irá solicitar a realização de uma audiência pública para discutir a crise nas finanças públicas dos municípios cearenses. Segundo o parlamentar, o repasse de recursos federais cresceu menos que as obrigações financeiras dos municípios. A deputada doutora Silvana, do PMDB, adiantou que vai apresentar dois projetos visando esclarecer para a população a maneira correta de transportar crianças de até 10 anos em automóveis. Segundo a parlamentar, o primeiro é um projeto de lei que institui a fixação de cartazes informativos em escolas, hospitais e postos de saúde. O outro solicita ao DETRAN campanha educativa sobre o uso do cinto de segurança. O deputado Ferreira Aragão, do PDT, falou da Feira do Conhecimento, promovida pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado no centro de eventos. Na avaliação do parlamentar, o investimento na capacidade criativa do cearense é um excelente indutor para o crescimento do Estado. A Assembleia Legislativa sediou, na tarde de hoje, o primeiro seminário estadual dos policiais e bombeiros militares do Ceará. O encontro aconteceu no auditório Murilo Aguiar. O foco do encontro foi a revisão da Lei de Promoções da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, conhecida como Lei Camilo. Desde que foi aprovada, em 2015, a lei garantiu a milhares de profissionais da segurança o sonho de subir de patente sem tempo determinado a aguardar. Foram promovidos mais de 11 mil policiais entre 2015 e 2016. Confraternizar aqui pelos dois anos da Lei Camilo, que foi a maior lei de promoção da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Mas aproveitar o momento, aproveitar aqui a mobilização da população, para que a gente possa discutir alguns temas, como a promoção dos majores, dos terceiros sargentos, dos primeiros sargentos, a segunda turma do Corpo de Bombeiros, a segunda turma do CFO. Na ocasião, foram apresentadas sugestões à lei de promoções. A proposta da classe única, onde quem entrar como soldado, poder ir até tenente-coronel sem precisar das vagas. Porque hoje em dia você vai até subtenente, ali você para e tem que ter as vagas necessárias do Estado, fazer seleção. Então, para evitar isso, a gente pretende criar uma classe única aí, para todo soldado saber que com 35 anos ele será tenente-coronel. Daqui a pouco, PROCON Assembleia dá início ao projeto de consumo consciente nas escolas. Bibliotecas de diversos municípios cearenses ganham reforço no acervo geral, principalmente, obras em braile. Nós voltamos já. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já estão sabendo da novidade? Que novidade? O MEC vai plantar o Mediotec. Mediotec? É um programa de ensino técnico para estudantes que querem terminar o ensino médio e entrar logo no mercado de trabalho. Isso me interessa. É assim. Com o Mediotec, o aluno da rede pública vai poder fazer ao mesmo tempo o ensino médio e o curso técnico profissionalizante, em torno oposto, com aulas práticas e teóricas. Ah, assim a gente vai poder sair da escola com o certificado do ensino médio numa mão e o diploma de um curso técnico na outra. Isso é muito bom. É isso aí. Depois de formado, a gente pode entrar com mais rapidez no mercado de trabalho. Exato. Com o Ceará de ponta a ponta, o governo do Estado abre milhares de quilômetros de novos rumos no Ceará. Ao todo, 5 milhões de cearenses serão beneficiados pelas ações do Ceará de ponta a ponta, com obras de restauração, pavimentação e duplicação, que geram empregos, oferecem mais segurança e criam novas oportunidades. A coisa melhor do mundo é você morar numa cidade que quer sair para todo lugar que você quiser. O turista vem, compra e fica satisfeito com a estrada boa e tem tudo na vida. Eu pego meu carrinho, vou para as vazias do norte, levo minha mercadoria, entrego meu fornecedor, compro minha matéria-prima. Muito feliz com essa cena. Mais de 1.500 quilômetros de estradas já foram concluídas. E até o fim de 2018, serão cerca de 3 mil quilômetros de estradas requalificadas. Essa é a direção para levar um futuro melhor para todos os cearenses. Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Governo do Estado do Ceará. O PROCON Assembleia vai às escolas para conversar com os jovens sobre conscientização financeira. O projeto teve início nesta terça-feira e pretende visitar semanalmente vários colégios em Fortaleza. Uma aula diferente para aprender a lidar com o dinheiro e com os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. O projeto desenvolvido pelo PROCON Assembleia leva conhecimento e informações aos alunos de escolas públicas e privadas. Jamile tem apenas 11 anos e sabe da importância de aprender coisas novas. Os ensinamentos serão repassados para toda a família. Eu adoro informações novas que eu posso levar para a minha vida, que eu posso usar como dicas e curiosidades também, que eu posso alertar a minha família para não acontecer isso. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, deputado Fernando Hugo, conversou com os alunos e explicou que, desde cedo, é preciso conhecer os direitos consagrados pelo Código de Defesa do Consumidor. A partir de agora, já buscarão resolutividade. Quando consumirem, quando forem usuários, seja de que forma e de modo for, lesados e sendo, eles têm o direito já bem pensado na cabeça, metabolizado pelo tempo, nesse aprendizado inicial que faremos hoje. A coordenadora do PROCON, Thelma Valéria, também trouxe algumas dicas que servirão para o futuro de cada um. A primeira delas é sobre a economia e como lidar com o dinheiro. Para que, desde cedo, eles possam ter consciência de como lidar com o dinheiro e, principalmente, aprenderem a economizar, a pesquisar e não comprar produtos só porque está na propaganda, na televisão, só porque a mídia está toda hora mostrando e incentivando o consumo. Camille escutou atentamente as explicações e aproveitou para tirar algumas dúvidas. A jovem de apenas 14 anos conta que aprendeu desde cedo a dar valor ao dinheiro e a não gastar com coisas fúteis. As pessoas têm que aprender a se controlar. Autocontrole é uma coisa muito importante. E esse discurso está sendo muito eficaz para, hoje em dia, os jovens entenderem de que dinheiro não é brincadeira, principalmente na crise política do Brasil. É importante que eles entendam que eles têm que ajudar os pais, não simplesmente causar mais dívidas. Bibliotecas de diversos municípios cearenses ganharam reforço no acervo geral e, especialmente, de obras em braile. A ação foi efetivada com recursos federais, fruto de convênio entre a União e o governo do Estado. O programa entregou 28 mil livros. Ao todo, 53 municípios foram contemplados com o projeto de modernização e implementação do setor braile nas bibliotecas municipais do Ceará. Limoeiro do Norte foi um deles. Segundo o diretor do Instituto Municipal de Cultura do município, a iniciativa vai garantir uma maior acessibilidade e inclusão para os deficientes visuais. Até porque agora nós vamos trabalhar também com acessibilidade. Os projetos das bibliotecas estão sendo pensados pela questão de rampas, de tradutoras em libras, de ter sempre alguém na coordenação da biblioteca com treinamento. No Ceará, existem 203 bibliotecas públicas e 120 comunitárias. O projeto abrange informatização de acervo, compra de equipamentos e capacitações para os servidores. Também foram enviados livros de literatura infantil e cearense com o objetivo de atualizar o acervo. É uma ação que foi 53 municípios, nem todos vão receber os equipamentos, mas o acervo são para as 184 bibliotecas públicas, onde nós estamos começando com a região Centro-Sul, Jaguaribe e Sertão Central. O secretário de Cultura do Estado do Ceará destacou a importância da parceria com o Ministério da Cultura. De acordo com ele, essa associação permite democratizar o acesso aos livros e fortalece as bibliotecas municipais. A democratização do acesso ao livro e a formação de leitores é uma corresponsabilidade do poder público, dos seus entes, União, Estado e Município, mas também da sociedade civil. As pessoas têm que perceber a importância que é a biblioteca municipal para o desenvolvimento local, para o acesso à informação, para o acesso ao conhecimento. A seguir, a última reportagem da série Fortaleza, um novo olhar. Veja como os fortalezenses ocuparam praças e parques da cidade. O que é que você acha de começar a trabalhar assim que terminar o ensino médio? Seria ótimo. Mas é muito difícil, porque a gente tem que se preparar antes, fazer um curso, né? Nada disso! O MEC vai implantar o Mediotec, um programa com ensino técnico, pra quem quer terminar o ensino médio e ir direto pro mercado de trabalho. Aê, garoto! Aqui ó, esse programa é para o aluno de rede pública. Ele vai cursar o ensino médio e ao mesmo tempo um curso técnico profissionalizante, com aulas práticas e teóricas. E a gente vai poder escolher o curso? Vai sim! Os cursos vão ser criados de acordo com as demandas de formação profissional, nas diversas regiões do país. E você vai ter a liberdade pra escolher o curso de acordo com o seu projeto de vida. É mais estimado pra gente seguir em frente, né? Mediotec. Ensino médio com formação técnica e profissional. Agora é você, da sala de aula para o mercado de trabalho. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Com o Ceará de ponta a ponta, o governo do estado abre milhares de quilômetros de novos rumos no Ceará. Ao todo, 5 milhões de cearenses serão beneficiados pelas ações do Ceará de ponta a ponta, com obras de restauração, pavimentação e duplicação, que geram empregos, oferecem mais segurança e criam novas oportunidades. Com as estradas melhores, a gente consegue atingir mais demanda de mercado, né? As flores chegam com mais qualidade aos nossos clientes. Facilitou, né? Ia até São Benedito pegar as flores e vinha até ao Ipú. Então, ficou bem mais rápido para montar as nossas festas. Mais de 1.500 quilômetros de estradas já foram concluídas. E até o fim de 2018, serão cerca de 3 mil quilômetros de estradas requalificadas. Essa é a direção para levar um futuro melhor para todos os cearenses. Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Governo do Estado do Ceará. Ocupar praças e parques tem motivado fortalezenses a sentir a cidade de uma forma mais criativa. E não é só usar o espaço público, é se apropriar dele, sentir-se dono, cuidar. Na última matéria da série Fortaleza, um novo olhar. Histórias de moradores da capital que decidiram usar praças e parques da cidade. Na Sombra das Águas. Abraçados pelo verde do Parque do Cocó. É no convívio cidadão e solidário que fortalezenses redesenham a paisagem da cidade e ocupam, de forma criativa, espaços que antes eram quase vazios. Com um novo olhar sobre Fortaleza, Valesca decidiu sentir a vida extramuros na cidade. É a segunda vez que está no Parque do Cocó. Mas o sentimento de bem-estar vivenciado no lugar a motivou a comemorar o aniversário de 19 anos em um ambiente ainda novo para ela. Tranquilidade e também por ter esse contato assim, sabe, que vem só família pra cá e também tem outras coisas pra você se divertir. Muito diferente de você ir pra um shopping que tem ali muita gente perto de você. O contato direto com a natureza é um dos principais atrativos do local. A beleza natural se torna o cenário perfeito para festas. É só chegar, se acomodar e aproveitar o espaço. Tranquilo, família pode ficar à vontade, as crianças correrem. Vencei um pouco nisso, né, pra ficar um clima bem legal, um piqueniquezinho. Ficou feliz de fazer aqui? Ai, demais, amei pra ter vindo de novo. Regulamentado em 2017, o Parque do Cocó vivencia um processo de revitalização com o projeto Viva o Parque, instalado em novembro de 2016. A oferta de atividades gratuitas de lazer é o convite para o fortalezense usar o espaço. Eu acho maravilhoso, né, energia boa, clima bom. O que você mais gosta de fazer aqui no Parque do Cocó? Pular corda, correr, brincar essas coisas. Eu gosto de jogar bola. Nós criamos condições pra população ocupar. Então se você tem uma academia, você tem um parquinho, você tem um bom calçadão, e isso faz arvorismo, isso faz com que a população ocupe os espaços. E onde há gente ocupando, dificilmente haverá marginais próximos a essa área. Uma ocupação ativa do espaço público, de redescoberta da cidade pelo cidadão. Para esta arquiteta, a capital vivencia a crescente presença das pessoas no ambiente urbano, o que pressiona o poder público a se preocupar também em requalificar os espaços. Quando as pessoas se reúnem e decidem reocupar um espaço e se encontrar e dar outros significados para esse espaço, eu acho que há de se apoiar, há de se enxergar isso. As pessoas vão continuar fazendo por elas mesmas, mas eu acho que sempre há uma repercussão onde o poder público reconhece essas práticas e acaba por apoiar e incentivar. E não é só usar os espaços públicos, é se sentir dono, cuidar. Foi esse sentimento que motivou a Associação dos Moradores, a Associe Amigos, a adotar a Praça Martins Dourado no bairro Cocó. O carinho dos moradores está nos detalhes, num ambiente bem cuidado. O parquinho é o destino de todas as tardes de Miguel. Essa praça aqui é muito organizada, né? Você tem bastante criança, a gente ajuda a manter a praça. Todo mundo se conhece, acaba se conhecendo. E essa parte do lazer deles é só para criança, não pode entrar cachorro, então pode tirar o sapato, chinelo, brincar com areia, né? Que é bem linda. Nós somos objetos de consultas para várias outras praças de Fortaleza. Se aqui deu certo, por que não em outros lugares, né? O banco da praça substitui a cadeira na calçada de casa que Gardênia costumava usar quando morava no interior. A praça para mim é uma terapia, porque eu moro só. Aqui a gente paquera, aqui a gente leva briga, aqui a gente discute, faz as pazes, elogia. E quando é possível aliar o contato com a natureza e a prática de atividade física? Zeneida todos os dias está na praça, uma persistência que não conseguiu nas academias tradicionais. Estar ao ar livre a motiva a cuidar da saúde. Aqui, tudo arborizado, tem uns pássaros cantando, tudo isso faz uma terapia mental também. A Praça Martins Dourado é um dos locais adotados em Fortaleza. São 127 espaços públicos adotados e revitalizados. Dentre eles, 84 praças, 22 áreas verdes, 12 canteiros, 3 jardins, 2 rotatórias, 3 ruas e um largo. A responsabilidade da Selma é supervisionar e gerir os processos de adoção, além de aprovar os projetos de reforma e construção. Após a assinatura do termo de cooperação, o adotante será o responsável pela manutenção e reforma do local. O Programa de Adoção de Espaços Públicos, ele trabalha com o voluntariado do Fortalezense, fazendo com que ele pense que, recuperando esses espaços, mantendo esses espaços, ou seja, adotando, ele possa ter um contato maior com a cidade. Ele possa se sentir responsável também pela cidade. Ele possa compartilhar o amor por Fortaleza, compartilhar a vontade de estar na cidade. A revitalização das praças atrai a realização de diferentes atividades. Oficialmente chamada de Praça Doutor Carlos Alberto Estudat Gomes, a popular Praça das Flores é cenário de aulas de Taixichuan. As aulas, antes realizadas em ambiente fechado, hoje ganham um diferencial, o acolhimento da natureza. Essa integração com a natureza, essa entrega, essa relação mesmo do homem à natureza é muito importante. Além das praças tradicionais, Fortaleza conta também com as provisórias, uma iniciativa que partiu do coletivo Estar Urbano e foi acolhida por uma empresa privada da capital. Com materiais recicláveis, o espaço particular, onde será construído um prédio, fica provisoriamente à disposição dos moradores do bairro. Quando as obras começarem, a praça migra para outro terreno da construtora. É uma ação interessante para a empresa e para a sociedade, do qual é um terreno que muitas vezes ficava o terreno sozinho, sem utilidade nenhuma. E nós tivemos a ideia de uma praça, uma praça que nós utilizamos material reutilizado. E essa praça é exatamente um espaço privado, privativo, mas para as pessoas utilizarem, né, utilizarem de forma harmônica, de lazer. E assim, público e privado dão as mãos. Juntos colaboram para uma nova relação com Fortaleza. No livro sobre afetividade nos espaços públicos, a pesquisadora da Universidade Federal do Ceará explica que é no ato de sair às ruas, de se apropriar de praças e parques, que a sensação de insegurança dos moradores é reduzida. A praça é uma forma de apropriação do espaço público, onde há a possibilidade de trocas e a convivência com o diferente. É você estar sentado numa praça, sentar uma pessoa do seu lado, e você poder puxar uma conversa e se sentir próximo daquela pessoa. Diferente de você se sentir ameaçado. A pesquisa reforça ainda que é na democratização dos espaços públicos que o indivíduo se apropria e assume o sentimento de pertencer à cidade. Quando a gente fala apropriado, não é só posse. Apropriado é criar identificações, criar simbolismo. Então, criar essa simbologia é criar o que? Apego, identificação. Então, quando você fala da sua cidade, que você mora nela, você não está falando só de algo que está fora, mas você também está falando de algo que fala a respeito de si mesmo, da sua própria subjetividade. É uma relação mais afetiva, humana, de amor à cidade. É uma fortaleza sobre um novo olhar. O Jornal Assembleia fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda-feira. O Jornal Assembleia fica por aqui. O Jornal Assembleia fica por aqui.